A nossa intenção é, enquanto tiver manifestação lá fora, a gente fica aqui dentro. Uma coisa é o povo estar na rua e saber que tem gente aqui dentro. Segundo, é debater as coisas que estão acontecendo na sociedade. E a terceira, que é mais uma, é que a gente quer debater, sobretudo, reforma política. O que é que cada um da gente pensa da reforma política e debater o que é que os outros são contra, quer debater as nossas propostas concretas, ponto por ponto.